Eu quero dar as boas noites para todos que estão aqui, é uma satisfação tê-los aqui conosco nesse momento tão importante, que é o momento do lançamento de mais um livro do Departamento. Como articulador da área de publicações e comunicações do Conselho de Direção, é uma satisfação muito especial o lançamento do livro. Esse livro foi aprovado na gestão anterior e na nossa atual gestão nós temos em andamento mais três livros, a reedição do livro Desafios para a Psicanálise Contemporânea, um trabalho realizado do curso de psicanálise, além da edição dos livros sobre o racismo, o da última jornada do feminino e do evento sobre os 50 anos da implantação da ditadura. São marcos da produtividade e criatividade do nosso departamento com o que nos congratulamos. O tema do livro, que hoje está sendo lançado, é muito importante do ponto de vista teórico, clínico e político. Como todos lembramos, Freud inaugurou esse campo em psicologia do grupo e análise do ego, mostrando como o comportamento da massa se caracteriza pela dissolução da identidade de cada sujeito, ocorrida, por um lado, pela identificação horizontal realizada entre os participantes da massa e, por outro, uma identificação vertical com o líder, cuja figura, bem projetada, ocupa no lugar do ideal do ego e do superérgico de cada um dos componentes da massa. A massa age, então, como uma unidade viva, seguindo com nocividade o líder, vivenciado por uma figura paterna idealizada. O quadro escrito por Freud, no qual o líder é um imago autoritário e poderoso do pai, foi ampliado por Kernberg, ao estabelecer que o líder poderia também estar calcado num imago materno, um nome que promove uma relação indiscriminada e coronal, instalando na massa comportamentos muito mais regressivos, narcísicos e paranoicos. Kernberg pretenda também nos grupos os pressupostos básicos de Bion, bem como as diversas modalidades de infusão encontradas na criação dos borderlines. Um aspecto muito interessante da contribuição de Kernberg é mostrar que, para que se instalem os pressupostos da psicologia das massas, não é necessária a presença física dos participantes de uma grande multidão. Os meios de comunicação, especialmente a televisão, organizam multidões virtuais, muito maiores que as reais, possibilitando subrepetitivamente a instalação dos fenômenos regressivos típicos da psicologia das massas. Vendo televisão no recônito de seu lado, o espectador não tem plena consciência de fazer parte, naquele exato momento, de uma grande massa, que, como parte dela, reagir sem crítica aos ditames que lhe são impostos. Junto com o entretenimento, esse versátil produto que tem o objetivo explícito de divertir e distrair o espectador, a televisão veicula sem cessar conteúdos ideológicos e modelos de comportamento voltados primordialmente para o consumo. Modelos que são obedecidos pelo espectador, da mesma forma como a multidão real presencial obedece às ordens do livro. Mais recentemente, a psicologia das massas, o outro grupo, tem mais um fator a levar em conta em sua dinâmica, a internet. Ao contrário da televisão, que organiza massas virtuais ocupando, ela mesma, o papel de líder a ser seguido, a internet age de modo diverso. Nas multidões arregimentadas pelas redes, não há figura de um chefe, um líder, sobre quem é projetado ideal do ego e super ego, ou que seja visto como um pai poderoso ou uma mãe de sedutura. Dessa maneira, a dimensão emocional, tão característica das manifestações de massa, fica bastante reduzida. Quem sabe, dessa maneira, a internet estaria criando instrumentos inéditos para reforçar a democracia, possibilitando diferentes formas de manifestação do desejo popular. Faço a palavra agora para a irmã, que vai falar mais diretamente do livro, se vai conhecer o livro, nos dando mais informações sobre o livro. Obrigado. Boa noite a todos. Começo agradecendo a Cris Nauldi pelo convite para falar desse evento. E a todos vocês por estarem aqui hoje. Quero acreditar que para muitos, este dia seja um dia de festa. Por várias razões. Vamos a essa. A decisão de editar um livro sobre grupos partiu do Conselho de Direção, dos anos 11 e 12, inspirado pelo segundo colóquio sobre grupos, o dispositivo grupal na clínica despedida, e o encontro psicanálise e instituição, que aconteceram em março e abril de 2012. A publicação ficou a cargo do Conselho, anos 13 e 14, graças à dedicação da organizadora do livro, Isabude, Diana Berudar, responsável pela área de administração e finanças, e indiretamente, graças a todos os membros do departamento, que possibilitaram esse investimento. O lançamento de um livro é, com raras exceções, um contínuo de festa. O curso de psicanálise recebeu, assim que se estabeleceu, muitos psicólogos que exerciam sua atividade profissional em instituições públicas de saúde, em busca de formação. Vou tomar a liberdade e contar um pouco do meu próprio percurso que suponho ser príncios. Logo depois de formada, no curso regular de psicologia, assumi o cargo em um hospital público. Ali, durante um período, nos ocupávamos em estabelecer diagnósticos a pedidos de médicos psiquiátricos. Diagnósticos realizados com o uso de testes, projetivos, inteligência, modalidade que dava ao paciente pouca ou nenhuma oportunidade para fazer algum uso da consulta. Acreditava-se mais no teste do que no paciente. Pouco a pouco, pudemos começar a trabalhar sem esse intermediário e fomos começados a atender terapeuticamente em grupo. Em grupo? Essa era a regra e exigência do serviço. Atendimentos individuais eram proibidos. Menos pela demanda e mais por uma questão biológica. A abordagem individual já era difícil como iniciantes que éramos. Em grupo, uma complicação. Posso me lembrar bem que, apesar dessa complicação, os pacientes se mantinham longamente ligados aos grupos, o que nos indicava que algum ganho havia. A maior parte, neuróticos mais ou menos graves. Um verdadeiro milagre dado a nossa pouca competência para quase nunca. Fazia-se urgente buscar formação. E viemos ao SESC, estudar psicanálise. Havia muito para estudar e se começava evidentemente com Freud. Sabemos que ele, ao chegar aos Estados Unidos para realizar conferências, quando solicitava falar sobre o tema dispositivo grupal nos tratamentos psicoterápicos, se mostrou francamente contrário ao seu uso. Bill foi duramente criticado por Klein e levado a abandonar o dispositivo. Lacan considerava que o grupo reforçaria, com seus efeitos miméticos e amenantes, a divisão do sujeito. Para além dessa questão, hoje avalhamos que, para chegar a estudar o tema, se faz necessário um longo trajeto. As teorias psicanalíticas de grupo são extremamente complexas e exigem um sólido conhecimento de psicanálise. Mas, de todo modo, ele não foi contemplado nos quatro anos de curso, apesar de estarmos o tempo todo às voltas com ele. Basta estender um pouco o olhar para o trabalho institucional hoje, qualquer que seja, essa modalidade de atendimento é o mais usual, aqui mesmo, perto de nós, a Clínica do SETS. E isso é um paradoxo. Instrumento, ao mesmo tempo, pouco valorizado e largamente usado. Mas vale lembrar que supervisionávamos durante o curso casos atendidos individualmente na instituição e éramos bem-vindos. A psicanálise, assim chamada de estendida, ampliada, toma hoje um espaço significativo na prática clínica. KS assegura que o dispositivo grupal é pertinente quando estão em causas as confusões da subjetividade que organizam as patologias dos vínculos do casal, da família, da instituição. O interesse pelo grupo está associado aos diversos componentes do mal-estar na civilização. A perturbação nos suportes das funções e nos pactos de renúncia às funções parciais. A perturbação nas identificações e nos sistemas de vinculação. As incertezas no sistema de representações partilhadas. Crianças gravemente perturbadas, algumas patologias da adolescência, o sofrimento ligado às adições e de sequelas traumáticas, mostra a eficiência da função pensante de mais de um outro na restauração da atividade da memória, da linguagem e da interpretação. Caes nos lembra que as questões específicas sobre o grupo terapêutico já são estudadas há mais de meio século. Embora essa longa experiência tenha encontrado obstáculos e resistências, esse fato não impediu novos desenvolvimentos da pesquisa. Os estudiosos de grupo, ele nos conta, tiveram que enfrentar todo o gênero de proibições e de censuras inestrincávelmente misturadas, internas e externas, a angústia de errar, as ameaças de enlouquecer, de não serem desrevecidas pelos próximos. E eles perguntam, interessar-se pelo estudo do grupo não é tentar fazer melhor do que os pais, Freud, Klein, Lacan? Revelar suas maneiras de trabalhar, recolher sua herança e transformá-la? Haveria uma afinidade conflitiva, fundamental, entre a psicanálise e o grupo como objeto de estudo, questão indefinidamente suspensa, rejeitada e desprezada. Vale dizer que ele faz esse trabalho na página 24 do seu livro, o que não é o que continuar. O livro tem 333 páginas. Traga-se do grupo e o sujeito do grupo. Pichon Rivier, quando iniciou seu trabalho no hospital psiquiátrico, uma de suas primeiras providências ao receber o paciente para ser internado era atender a ele e as pessoas da família que o haviam trazido. Considerava que esse atendimento grupal decidia seu destino no paciente, na instituição e na vida. O pessoal de enfermagem que cuidava dos pacientes não só tinha medo da loucura, como nada sabeu sobre suas razões e dinâmica. Rivier introduziu a organização de grupos com os funcionários, onde eles podiam falar sobre o trabalho e também ouvir sobre o sentido dele. Inaugurou uma aula só para a adolescência. Sofreu críticas e pressões de tal ordem que deixou o hospital. Como sabemos, fez a escola das mais importantes. Seu ensino criou raízes entre nós. A teoria de grupo está apta para interrogar seu objeto, o inconsciente e as formas básicas de subjetividade que dele se originam. Como o conceito de grupo é pensável junto com a hipótese do inconsciente e o inverso. Como o conceito de inconsciente se transforma com a hipótese de grupo. Caes trabalha para encontrar na psicanálise a matéria e o fundamento de uma teoria geral de grupo, a construção de um objeto teórico que descreva o conceito do aparelho psíquico grupal. Diz, apoiado na sua convicção, de que do ponto de vista metodológico, a situação psicanalítica prínceps, isto é, o paciente e seu analista, pode-se opor quase que termo a termo à situação de grupo. Pergunta, o que permanece específico no processo analítico, para além das variações dos dispositivos? Acredita que se faz necessária uma nova leitura do texto freudiano, pois considera uma aberta a remanejamentos, a retirada das certezas, às vezes cultivadas pela boxa. Arthur Hipólito de Moura, do Clube dos Saberes, lembra O trabalho em saúde mental, desde muito tempo, comporta dois grupos de questão que se polarizam. A abordagem social versus individual, a organização institucional versus a clínica, reproduzindo outras velhas polaridades, da mal patológica, compressor oprimido, indivíduo-sociedade. Elas impedem o surgimento de novos universos de existência, cujo fluxo vai estar no que ele denominou de restos. O risco, diz Hipólito, é ao forçarmos nossos conceitos e ferramentas a um só dos polos, ficamos acima e distantes do concreto da existência, fazendo uma política que a vez trouxe. Tive experiência como paciente em grupo terapêutico quando era estudante de psicologia. Lembro dela como muito difícil, mas sem dúvida enriquecedora. Posso me lembrar até hoje de algumas passagens que vinha. Acontecia em um consultório privado. Naquela época, não eram poucos os psicanalistas que mantinham a modalidade de atendimento em grupo em seus consultados. Não conheço a situação hoje e qual seria a oferta de profissionais. Essas questões todas estão modeladas diretamente, direta ou indiretamente, no livro que o departamento lança hoje. Há uma disposição afetiva, entre aspas, afetiva e intelectual, frase de Fernando Silveira, dos autores em esforço ao trabalho e a guardar pelo seu desdobramento. O texto na orelha do livro propõe a ideia de um, entre aspas, de um divã com asas, o que pode ser um outro bom motivo para a festa. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas que estão aqui hoje. Nesse dia aqui, de fato, para nós é um dia de muita felicidade, em podermos receber à luz desse livro, que é um esforço de tantas pessoas, muito mais do que só dos autores, de tanto trabalho objetivado aqui nesse livrão. Eu queria agradecer a todo mundo presente, queria parabenizar os autores, e queria agradecer e parabenizar todos os membros do departamento de psicanálise, do Instituto Sete Sabientes, que tem sido esse lugar fértil, continente àqueles que pensam psicanálise, grupos, instituições. Esse livro é resultado disso tudo, e esse livro é um investimento do departamento, puxa, nos seus membros, nos seus autores, e na criatividade que a gente consegue fazer brotar do nosso trabalho aqui. Esse volume de tantas páginas, tantos artigos, de tantas pessoas, eu gostaria de pensá-lo também como um repositório de pesquisa. Aqui nós temos objetivado o resultado de muita pesquisa em psicanálise, em psicanálise com grupos, em psicanálise com grupos e instituição. E acho que isso é um vetor muito importante de se pensar, e na verdade é sobre isso que eu gostaria de desenvolver hoje aqui, uma pequena reflexão com vocês, porque acho que é um assunto de muita importância, de modo geral, na psicanálise, e aqui no departamento. Eu acho que esse livro é o resultado da pesquisa de tantos. É o resultado da pesquisa de tantos no departamento de psicanálise. Não é, obviamente, o resultado da pesquisa exclusiva do departamento de psicanálise, mas é o resultado da pesquisa de psicanalistas que trabalham aqui, que, puxa, fazem as suas pesquisas aqui, mas também de psicanalistas que, por uma série de motivos, estão juntos conosco, circundam o departamento, são amigos do departamento, e aproveitam, de um certo modo, se me permitem, uma posição que é uma posição de vanguarda do departamento de psicanálise, na pesquisa em psicanálise, grupos e instituições. E, na verdade, tem sido assim há bons anos, há largos anos, conforme vai, citou aí a Eva. O que eu, hoje, gostaria de falar, então, é justamente sobre o tema de pesquisa psicanalítica. É um tema que eu, particularmente, tive bastante envolvido, eu fui lembro dessa última, do Conselho de Direção como articulador de pesquisa. E, lá, vi, puxa, como esse é um assunto, aqui, apesar de básico e praticamente, puxa, óbvio, não é verdade, mas deveria ser um assunto difícil de ser desenvolvido, um assunto complexo e, muitas vezes, um assunto fugidivo. E, especialmente, a ideia de pesquisa em psicanálise em instituição psicanalítica. Pesquisa em psicanálise em instituição não universitária, não acadêmica. O que é isso? O que pode ser isso? Isso existe, isso não existe? E acho que essa é uma questão da maior importância que cabe a nós, puxa, membros do departamento, que fazemos, enfim, pesquisa, construir, lapidar, pensar, desenvolver, o conceito ou os conceitos que estruturem um pouco o conhecimento desse campo, que, de outro modo, é um campo que está presente. E, exatamente, o resultado exposto nesse livro é uma demonstração de que fazemos pesquisa e que a pesquisa está aí se desenvolvendo dentro aqui do nosso departamento. E eu gostaria um pouco, então, de desenvolver essa ideia com vocês. Para isso, eu gostaria de utilizar, rapidamente, uma espécie de estudo de caso de pesquisa psicanalítica, utilizando como uma da parte, o produto, o artigo que está escrito aqui com o meu nome, que fui eu mesmo que pensei e escrevi, mas que, bem, na verdade, é o resultado de um trabalho comum de tantas pessoas que se reúnem debaixo, digamos, do grupo de trabalho e pesquisa em dinâmicas grupais e institucionais. Esse grupo de trabalho e pesquisa é um dispositivo do departamento de psicanálise. É um entre tantos grupos de trabalho e pesquisa que o departamento contém e que faz funcionar como o seu funcionamento institucional. De cara, eu queria propor para vocês que eu considero os grupos de trabalho e pesquisa que se articulam sob a articulação de formação continuada como o âmago, propriamente, do departamento de psicanálise. São, é, aliás, nos grupos de trabalho e pesquisa, onde os analistas que, formados pelo curso ou, de qualquer modo, transferidos com o departamento, se reúnem para fazer formação continuada. É aqui que nós nos reunimos para tornarmos mais e mais psicanalistas. É aqui que nós nos encontramos para discutir, pensar, estudar. E é aqui que nós fazemos aquilo que o nosso grupo teve e tem sempre uma preocupação em deixar claro para nós mesmos, que é construir referenciação mútua. Que é trocar a experiência do psicanalista que se dá no consultório, na instituição, aqui, ali ou acolá, dentro de um ambiente protegido, dentro de um grupo de trabalho e pesquisa. O nosso grupo de trabalho e pesquisa, então, faz isso. Nós temos, olha, eu nem sei dizer, mas eu tenho dito que são dez anos de trabalho que vem na tradição do departamento do psicanalista. O grupo de trabalho e pesquisa em dinâmicas grupais e institucionais é tributário do grupo de grupos e instituições que durante bastante tempo se articulou no departamento, que puxa, sobre o qual o Mário Fuxa, aqui presente, escreveu um artigo aqui nesse livro, sobre que se reuniu, re-reuniu de novo aqui no departamento, enfim, faz parte dessa tradição do departamento de pensar psicanálise, grupo, sociedade, instituições públicas de saúde, etc. Então, o nosso grupo se reúne para pensar e para reunir essas pessoas que se interessam por psicanálise, por grupos que trabalham com isso aqui, ali, agora lá e que se interessam em desenvolver reflexão psicanalítica sobre o tema. se interessam em formar-se psicanalistas de grupo, em reconhecer um ao outro assim, em referenciarmos e com isso construirmos identidade de sujeitos analistas que pensam, desenvolvem, trabalham com o grupo. No fundo, o que a gente se propõe a fazer é aquilo que o Pichon propôs, que é construção de eco, de esquema conceitual preferencial operativo, sem o qual não é possível discussão, sem o qual não é possível debate, sem o qual não é possível desenvolvimento de qualquer tipo de reflexão sobre qualquer temática, mas psicanálise em especial. então eu queria dizer isso porque eu acho que a partir dessa função que esse dispositivo grupal do departamento desenvolve, que a princípio é uma função de formação continuada, referenciação, construção de eco, é que nós vamos desenvolvendo pesquisa, pesquisa em psicanálise. O que eu queria demonstrar, no fundo, é apresentar para vocês como uma hipótese mesmo, é justamente isso. Por quê? No nosso grupo, o que nós fazemos é estudar psicanálise grupo e instituição. Nós temos um bom tempo aí lendo muita coisa, VNKES em especial, mas, puxa, toda a tradição do desenvolvimento da metapsicologia grupal e institucional a partir do texto Freudian. E passando por tantos autores e tantas tradições de pesquisa, inglesa, francesa, argentina, brasileira, por que não? E etc. Então, nós fazemos isso. Mas não fazemos somente isso. Enquanto debatemos e discutimos questões que têm a ver com a teoria e a técnica do grupo, lendo e usando os escritos dos autores, nós temos um... enfim, temos encontros clínicos. A ideia é que nós possamos ouvir a clínica de cada um dos nossos colegas. E com isso, nós podemos nos assenhorar daquilo que o outro vem fazendo. Dar a ele escuta, continência e permitir reflexão. Dar a si próprio quando a pessoa apresenta a mesma coisa. Possibilidade de ter alguém que escute, entenda, debata, critique e mais do que tudo trazer essa clínica que muitas vezes é feita muito solitariamente em tantas instituições de saúde, escolares, as mais variadas, há um âmbito de troca e de compartilhamento de reflexão psicanalítica. Em busca de transformar a prática, muitas vezes desavisada, muitas vezes feita em cima de intuições psicanalíticas desenvolvidas na clínica da dupla para uma dimensão propriamente metapsicológica grupal. E, desde que nós começamos, uma das coisas que mais nos chamava a atenção nos relatos clínicos dos colegas que traziam para a gente debater era que os grupos que cada um fazia, os mais interessantes, os mais bem pensados a respeito de demandas institucionais, puxa, legítimas, muito legais, grosso modo falhavam. Grosso modo, não encontravam caminho de sucesso. começavam e se conseguiam começar, logo, logo, se descomeçavam, descontinuavam. Nos grupos que se davam em instituição pública, isso muitas vezes ficava escondido pelo fato de que a enorme demanda sempre permitia que o grupo recomeçasse, que o grupo recomeçasse. Porém, a bem da verdade, o que a gente via era um grupo que começava, tentava acontecer e não acontecia, depois que recomeçava, tentava acontecer e não acontecia, e isso foi para a gente se apresentando como um objeto de indagação o que acontece que coisas tão legítimas, pensadas, estruturadas, desejadas pela instituição, não conseguiam caminho de organização em sucesso e em geral vinha uma fracassada. Isso sempre teve alguma explicação meio mal pensada ideologizada de que a grupo não funciona, o grupo não está aí para isso mesmo, o grupo sei lá, vai lá, faz e tudo bem, só que a gente sabe que não é bem nisso, ou talvez não deveria ser. E o que resultou dessa investigação conjunta é que nós fomos vendo que o que se apresentava era aquilo que a gente chamou de uma excessiva instabilidade dos settings dos grupos. Para formar um dispositivo grupal que desenvolva uma tarefa clínica dentro de uma instituição, os grupos tinham que desenvolver settings, settings próprios. E nós víamos que esses settings muitas vezes eram ou mal pensados ou mal organizados ou se bem pensados, bem organizados, mal instalados e acontecia que o sistema ali, o grupo de trabalho, o grupo dispositivo clínico começava a funcionar e o que nós começámos a ver é nas descrições dos colegas é que mesmo o setting mais estruturadinho, mais organizado, ele tem um dia a se desorganizar e passava um tempo relativamente pequeno, aquilo que era pensado em acontecer já não estava acontecendo, outras coisas estavam acontecendo e essa instabilidade do set era o preâmbulo, o prenúncio do fracasso do grupo. Esse foi um objeto, então, um elemento que chamou muito a nossa atenção e nós fomos tentando pensar e pensar e apesar da verdade é isso que eu gostaria de tratar com vocês e de apresentar para vocês que o resultado desse pensamento todo se objetivou em desenvolvimentos de pesquisa e desenvolvimentos conceituais que o nosso grupo se pôs primeiro a debater meio sem saber a falar meio sem perceber e finalmente a construir conceitualmente. A partir daí nós fomos construindo alguns conceitos que são resultantes desse trabalho de pensamento conjunto e esses conceitos foram se foram ganhando como eu posso dizer vida, foram ganhando discernimento, foram se destacando de um fundo com uns conceitos operativos que vieram a servir para nós seguirmos pensando como que essas questões podiam se apresentar nos grupos e como nós deveríamos ficar atentos desde do início para essas questões. Bom, é exatamente sobre esse assunto que trata esse texto aqui, chamado Acoplamento de SETINGS o grupo na instituição. Acoplamento de SETINGS foi, afinal, aquilo que o nosso grupo foi desenvolvendo para poder pensar a chegada de um grupo novo numa instituição. As ambivalências e contradições que a instituição vive ao desejar e propor e tentar construir um novo grupo dentro de si próprio. E as dificuldades que esse grupo encontra para se estabilizar especialmente naquilo que o sustenta que é a sua estruturação de enquadro de SETINGS. Então, nós fomos desenvolvendo isso e isso está aqui colocado. Os conceitos que a gente desenvolveu foram conceitos de continência institucional, convergência institucional e, finalmente, acoplamento de SETINGS. Eu não vou desenvolver isso aqui, claro, se está escrito aqui no texto, vocês vão poder se interessar depois. Mas o que eu queria propor é esse modelo de pesquisa, mais do que tudo, que é uma coisa que é feita por nós faz tempo, não só pelo nosso grupo de grupo, por vários arquivos, e que diz respeito a essa dimensão fundamental de pesquisa em psicanálise e instituição psicanalítica, no departamento de psicanálise. E o modelo, então, prevê exatamente isso, a necessidade de um dispositivo que tenha construído o ECRO para poder pensar os seus, enfim, a sua clínica. Um dispositivo onde um sujeito possa trazer a sua clínica e possa encontrar sempre outros qualificados a poder escutar e debater. Não basta simplesmente nós atendermos os nossos pacientes e os nossos grupos e tentarmos fazer isso sozinho. Na minha opinião, é insuficiente. Não basta fazer isso tampouco em supervisão. A estrutura hierárquica da supervisão não favorece a criatividade, enfim, pode ter, mas eu acho que não favorece tal qual um grupo de trabalho como esse. Enfim, essa é a questão que eu queria propor para nós aqui pensarmos e, na verdade, apresentar uma coisa que nós temos feito e que muitas vezes nós não temos condição, muitas vezes, sei lá porquê, de reconhecer e debater e falar e tratar como uma potência aqui do Departamento de Psicanálise. Antes de encerrar, eu gostaria só de dedicar um agradecimento especial a Cristiane Abud, sentada ali em cima. é um prazer ter sido conduzido pela força da Cris. É um, enfim, então aí, para isso mesmo, e acho que o nosso departamento aqui tem visto as coisas incríveis que ela tem feito e temos muito a agradecer, muitas graças. Muito bom, por isso. Bom, pessoal, nós temos em seguida agora uma noite de autógrafos com 20 dias e esse ano sexta-feira, não sei se vocês ainda gostariam de fazer outras perguntas ou se essas perguntas poderiam ser feitas regadas dar uma bebedinha lá fora. O que é que você dá? Melhor lá, tá? Então tá bom, obrigado.